E aí, dá para perceber que, nesse sentido aqui, o espectro de coisas que os alunos deveriam conhecer ou que qualquer cidadão deveria conhecer sobre ciência é muito mais amplo. Vai para além dele saber quantos, sei lá, quantos prótons tem no carbono, a ligação química, o que é um ácido. Ok, é importante que ele saiba isso também. Mas tem outras coisas que é necessário ele saber para que ele possa, de fato, entender o que é a ciência. E aí ele seja capaz de optar por estar atuando nesse campo, nesse universo, ou não. Que, às vezes, quando a gente mostra só isso daqui para ele, só a parte mais conceitual, a coisa, às vezes, não, né? Sempre fica muito distante. A não ser que seja alguém assim, né? Que nem vocês ou que nem eu, que olha para a química, olha para a física, para a biologia, e sem ninguém precisar falar nada, e fala, nossa, que coisa legal. Aí você vai estudando. Mas se não for alguém com esse perfil, se a gente não dá conta de mostrar, principalmente, na minha opinião, esses dois outros aspectos aqui, essa pessoa não vê sentido algum nesse aspecto aqui de cima. E aí a dificuldade em aprender ciências acaba sendo aqui, para mim, por um motivo mais grave do que uma dificuldade cognitiva, que é uma carência motivacional, né? Porque, assim, se a gente tem alguma motivação, a gente ainda tenta se esforçar para aprender alguma coisa. Agora, se a gente não tem motivação nenhuma, e a coisa a gente acha que é difícil, aí que a gente não dá conta mesmo. E aí tenho me apoiado em alguns autores que vão discutir o que é esse teatro de temática científica, ou teatro científico, né? Que está aí, para mim, entre a divulgação científica e o ensino. Que seria a barbaque, que vai falar de um teatro que é usado como apoio didático para a aprendizagem de conceitos científicos. Então, seriam peças de teatro em que a preocupação maior é você difundir ou discutir especificamente os conceitos científicos. E a ciência emprestando seu conteúdo de ciência ao teatro, que seria mais no sentido de você discutir a ciência nas duas vertentes que eu coloquei ali embaixo. Que é mais discutir esse aspecto aqui, a natureza da ciência ou epistemologia, ou dessa relação entre ciência, tecnologia, sociedade, meio ambiente. E esse outro autor aqui, que é o Gunderson, que vai falar das... Ele vai, na verdade, fazer algumas tipologias, vai propor três tipologias aí. Que são as peças que têm os cientistas famosos como personagens, então, peças do Einstein, do Galileu, do Lavoisier, tudo isso. Peças que os personagens são cientistas anônimos, então é um cientista qualquer, mas aí o que vai estar mais em evidência é a ciência em si, não o próprio cientista. E as peças que utilizam a ciência como metáfora, que é você pegar as ideias ou os assuntos da ciência e fazer, propor uma encenação sobre aquilo. Bom, e também tenho me apoiado muito nessa ideia do teatro didático, tentar entender, na verdade, como, na verdade, olhar para essas propostas que já apareceram, da peça didática, do teatro do oprimido, e tentar ver o que aparece ali de discussão ou de proposição metodológica de prática de teatro que daria para a gente absorver dentro do teatro científico. Porque, na verdade, esses dois autores que eu fico falando, tanto o Boal quanto o Brecht, vão pensar o teatro não só como o... não só não, para além de um entretenimento puramente. Vão pensar no teatro como uma maneira de você promover mudança social. E quando a gente fala de teatro científico, mesmo que a gente não utilize esse bordão, a gente está falando de um teatro que seja capaz de promover uma mudança social no que tange a ciência e tecnologia. A gente não vai lá para a cena pensando que a gente vai simplesmente falar sobre isso, sobre ciência e tecnologia, não. Quando a gente pisa lá, a gente passa uma imagem do que é ciência, do que é cientista, e até a maneira que a gente estabelece a história que a nossa peça vai contar já diz para a plateia um determinado comportamento ou uma determinada visão de contato com a ciência e com a tecnologia. Então, assim, para mim, tem muito dessas coisas dentro do que a gente vem produzindo. E se a gente traz isso para a luz, traz à tona, acho que isso poderia ajudar a gente a entender um pouco mais o que a gente faz, a propor modificações também para as outras propostas, para as outras ações, para essas outras ideias, que são mais o campo das artes cênicas. E acho que isso dá um caldo muito bom. Ah, é isso. Tinha pouco tempo, eu dei uma acelerada aqui. Essa frase aí para terminar, todas as artes contribuem para viver a maior de todas as artes, que é a arte de viver, que é a do Brecht. Contato aí se alguém quiser conversar ou discutir um pouco mais sobre isso. Obrigado. Eu tenho trabalhado com a mesma estrutura da produção de espetáculo que você mostrou aí. Tanto a gente tem trabalhado com as oficinas do Roal, nessa parte que você chama de experimentos cênicos. Lá eu tenho tratado com uns sites de atrás, na reconcepção. E aí, essa proposta, ela, não sei se você traz ele, tem um Fischer que trabalha na, como forma de proposta colaborativa, que é como se enquadra essa forma de descriter. Você tem que trabalhar nessa proposta colaborativa, todo mundo é ator, todo mundo é ator. Sim, sim. Todo mundo faz de tudo. Do propor o texto, a trazer a... Não é, Lá, falando assim, porque é um trabalho cansativo, mas fica bom. É bastante enriquecedor. Porque, assim, na verdade, essa proposta saiu de fazer assim porque era uma coisa que eu fazia muito aqui em São Paulo. No tempo que eu estive em São Paulo, eu participei de um grupo de circo-teatro, que era muito de improvisação. E aí, todas as nossas montagens passavam mais ou menos por isso. Ah, a gente vai montar uma peça sobre o que? Ah, sobre tal coisa. Ah, o que a gente vai fazer sobre essa tal coisa? Ah, vamos... E aí, depois, fui lembrar o outro. Opa, peraí, isso daqui tem tudo a ver com fulaninho, com beltrânio. Por isso que eu estou falando, que às vezes a gente sai fazendo as coisas porque, da prática, a gente percebe que aquilo funciona e é legal e alguém já escreveu sobre aquilo e quando a gente olha, fala, putz, é muito parecido. Ah, mas ele faz isso diferente, faz igual e começa a ajustar. Esse processo é todo colaborativo. Marcação de cena, texto, luz, música. E aí, tem um algodão do teatro que é ficha que eu tenho trabalhado bastante nessa logia, que é o que eu tenho muito segurado lá para escrever parte da minha tese. Outra... Outra... Eu trago, assim, as leituras do... As leituras do Boal como sendo... Boal sendo o Paulo Freire da área do teatro. Então, eu fico assim... Acredito que quem se disponibilizar a fazer um estudo aí de um parâmetro que tem lá nas leituras de uma estrada de Boal junto com o Paulo Freire eu acho que dá um estudo bastante significativo e rico. Não tenho feito isso bem profundo, mas tenho buscado algumas relações disso. Outra coisa que... Eu tenho me preocupado é a respeito do... Do que a gente tem sobre... Do significado do teatro científico, né? Que tem sido muito... Para alguns autores tem sido tido como um posicionamento ou uma hipotomia errada, incorreta, trazer teatro científico. Principalmente nas discussões que vem apresentando pela Lídia Fran que ela tem publicado sobre teatro. No entanto, ela trabalha com oficinas teatrais. E no posicionamento dela ela já traz que se a gente relacionar teatro científico ela trata da estrutura dela como um conceito errado. e aí na sua tese você traz lá o setor do posicionamento diferente também do teatro científico. Então, eu queria só que você... É, a discussão que eu coloco lá... A Karina estava na minha banca doutorada e ela falou olha, isso daqui vai dar pano para a manga. Eu falei, tudo bem, não tem problema. Vamos ver o que dá. Não, é porque a discussão que eu coloco lá é que na verdade as artes cênicas por elas não seguirem um padrão do que se entende que é um método científico ela acaba sendo bastante vamos dizer assim marginalizada em termos de produção de conhecimento. E aí a discussão que o Francisco está dizendo é que eu trago na tese de que talvez esse termo teatro científico não seja um termo bom para nós usarmos porque ele subtende a ideia de que um teatro que não é esse teatro que lida com temática científica não é capaz de produzir ciência. E isso traz uma discussão que é sobre a pesquisa científica a diferença entre o que é uma pesquisa científica e o que é uma pesquisa artística. Porque todo esse processo aqui, qualquer processo que vocês vão fazer de produção de uma peça de espetáculo envolve uma pesquisa. Tenho certeza que todo mundo teve que se debruçar em livros e artigos para fazer qualquer uma das peças de teatro que vocês fizeram. Mas o que a gente tem no final? É a produção de uma obra. A gente tem, vamos dizer assim, o produto é uma peça de teatro. Não é necessariamente um conhecimento novo. Porém, atualmente, e ainda mais depois da fundação, acho que foi em 99, da Associação Brasileira de Pesquisa em Teatro, Abra... Não, não é esse coisa, não. É Abraço o nome dela, esqueci o que significam cada uma das palavras mesmo. Que teve um fomento muito grande para os cursos de pós-graduação em teatro, começou a ter produção de conhecimento sobre o próprio teatro. Produção de conhecimento científico. E aí está relacionado com você estudar o próprio teatro. O teatro ser o seu objeto de pesquisa. Então, a encenação vira objeto de pesquisa, a sonoplastia vira, tudo isso. Aí a minha preocupação na tese era exatamente trazer isso à tona. Que talvez, e aí eu uso muito, aqui eu acabei falando, mas no que está escrito ali está tudo teatro de temática científica. Eu acabei utilizando esse termo para falar dessas peças de teatro que a gente acaba fazendo e dar um espaço para as pessoas começarem a pensar e entender que não, no teatro também se produz conhecimento e esse teatro, na minha opinião, é que seria o teatro científico. Então, o termo sério, o termo qual é que você se propõe a saber teatro com temática científica. Com temática científica ou de temática científica. Em espanhol, as pessoas têm usado teatro de temática científica. Já vi isso escrito. Então, me parece que esse seria um termo mais adequado. Mas é uma discussão. Para comunicar ciência. Teatro para comunicar ciência. Muito feliz, né? Teatro, divulgação científica. Em inglês, a gente encontra muito os pais aqui também. A gente encontra as duas palavras. Isso. É, não, eu nunca vi escrito em lugar nenhum, mas eu acredito que falar teatro científico veio dessa tradução direta. Você olha o termo em inglês, não. Então, em português é assim, não tem como ser diferente. Eu acredito que seja... se você olha lá o significado de teatro científico em dicionário e trabalha por alguns outros autores, é justamente o que a gente faz. Sim. Aí fica... população da ciência, divulgação científica, vulgarização da ciência, comunicação da ciência, tem essa pluralidade de termos aí e a gente fica dançando ali no meio e utilizando isso. e depois não avançando você também vai sentir na necessidade de modificar. O próprio exemplo que você citou que são os estudos dentro mesmo do teatro. Então, é uma evolução. Este processo é um processo científico. Não é? É. Então, se passarmos teatro, Não é? É um paralelismo também. Então, se a discussão que acontece é se isso aqui realmente é um processo de pesquisa científica. Porque aí não... Não ia ser a carta. Estava só a fazer um paralelismo com aquilo que acontece, não é? Ah, está o bem. Em que nós observarmos, selecionamos o nosso tema, experimentamos e só depois é que chegamos a um final, não é? Portanto, era só um paralelismo. Sim, não vou ter isso. E assim, quando a gente vê essa proposta a gente pensa assim, não, é muito boa, trabalhar com ela é muito fácil, vai dar tudo certo. Cara, a gente... Eu acho que das várias tentativas que nós fizemos, nós fizemos dois espetáculos que não valiam nada. E aí eu enlouqueci, eu vou ficar, meu Deus, eu vou trabalhar na minha tese, eu não consigo fazer o que tem que ser feito. Então, na terceira tentativa, foi que eu consegui, conseguimos juntos, trazer algo bastante significativo, acredito eu, mas até então... eu vou falar sobre a palavra, que eu vou ajudar E aí